Mais uma palma, palmas. Duas palmas, você merece muito mais, mas no momento não podemos. Estamos aqui, plateia. Três palmas agora, a plateia, a plateia. E aí, Lulu, meu Deus, você tá aqui no meu programa. Claro que eu tô. Você gostou desse cenário de pelúcia? Eu amei isso, sabia? Eu amei também, Lulu. Eu fiz um disco em 1994, chamado Eu, Me 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 E Eu, que tinha uns dois ursos de pelúcia. Eu sei, porque eu fui olhar as suas capas, porque eu queria pro nosso single reproduzir uma das suas capas. E eu reproduzi, eu fiz aquela que você tá com a guitarra, azulzinha, de vermelho. O ritmo do momento. O ritmo do momento. E eu reproduzi, tipo, eu fiquei de Lulu, assim. Ah, que bonitinho. Espero que você goste. Lulu, eu posso te fazer algumas perguntas? Pode, pra saber se eu respondo. Aí vem de você. Fique à vontade. Um outro momento. Isso. Seguinte, Lulu, como é? Você é o Luiz Maurício e o Lulu Santos. Tipo, você tem uma persona quando você vai pro palco? Ou não? Você é, tipo assim, a mesma pessoa o tempo todo? E você não sente que você tem ali uma transformação na hora de ser o Santos mesmo, assim? Como é que é pra você? O Lulu, o apelido que minha avó Ruth me deu quando eu tinha... Pois é. Olha que poético. Luiz Maurício virou Lulu. Então, eu sou Lulu. E um dia eu tava no recreio. Eu tinha 4 pra 5 anos de idade. Eu tava no recreio. A porta do recreio, o portão estava entreaberto. A Praça da República, no centro velho de São Paulo. Passou uma banda de circo. Eu fui. Pegou o rumo 4 anos. Foi com Deus. Eu fui. Aí, eu desenvolvi essa teoria que Lulu Santos foi a pessoa que foi a trabalho. De Luiz Maurício, ele já não se sabe mais dele. Foi sim, bora. Não se sabe nem onde está. Nossa. Muito bom. Que legal saber isso. Tá. Outra pergunta que eu quero fazer, inclusive, é uma pergunta partindo do pessoal minha. Como faz pra, com tantos anos de carreira, aí tá tipo, assim, são em salvo em todos os sentidos? Sabe? Eu procuro boas companhias, sabe? Pra mim, o fundamental... Matou a pau, caralho. Ter com quem eu estou fazendo me alimenta. Por isso que é ótimo estar com você. A gente trabalhou junto há coisa de dois anos atrás. Fizemos uma campanha publicitária. Era você, Tiago Abramão e eu. E naquele momento eu achei você de uma doçura, de um respeito, de um profissionalismo pra pouquíssima idade. Na época você devia ter, talvez, 19 anos. E me impressionou a sua doçura, a sua educação é a palavra. Então, eu acho que boas trocas facilitam. As mais é que... Então, a gente evita. Aproveitando sobre insegurança, na sua vida, em relação a ter uma... Quando a gente é artista, a gente tem uma vida pública e a gente é muito exposto em relação... A gente tá exposto a tudo. Exposto, principalmente, a julgamento. Você é uma pessoa que já foi muito insegura? É muito insegura em relação a isso? Como você lida e lidou com isso, tipo assim, com tantos anos de carreira? Porque eu tenho muito pouco e eu já tenho muita dificuldade de lidar. Não é nada fácil, pelo menos pra mim, lidar com uma vida muito exposta e aos olhos muito abertos, assim, do julgamento do público, assim. Como você lida ou você não lida, você ainda tem dificuldades, como é tudo isso? Você nasceu nessa era. Sim. Eu cheguei nela. Sim. Eu passei muito tempo da minha vida sendo... A palavra é encostido. Não só do ponto de vista de orientação. E não era uma coisa... Um front pra fazer face pra sociedade. Não era eu mesmo, que é muito pior, tentando me convencer de que eu era outra coisa. E, por outro lado, eu tinha uma vida pessoal muito privada. Muito, muito, muito privada. Quando eu comecei a me relacionar com o Clebson, que tem 29 anos de idade hoje, ele tinha 24 pra 25. Ele é uma pessoa da sua... Um pouco mais velho que você, da sua formação, da sua conformação, também completamente conectado e tudo. E muito sabedor dessas coisas. Quando ele, finalmente, publicou na rede social dele uma foto de nós dois, que na hora que eu vi, eu publiquei também. Nesse momento, minha vida pessoal ficou pública. Com tudo. Com todas as revelações. Eu fiz uma canção sobre isso, chamada Hoje em Dia. Essa música é uma resposta. Não significa que não tenha uma quantidade enorme de gente a seu favor, te desejando bem, se alimentando daquilo que você... Por outro lado, volta e meia em questões mais relevantes, justamente, em que sua opinião, seu posicionamento são colocados. Aí há a avalanche de... Se fosse só maldade e... Se fosse só maldade é pouco. Mas há uma quantidade de agineira também que você vai falar. É, Dami, nem compensa. Não compensa. Por isso, eu resolvi me afastar totalmente das redes sociais, assim, já... Já se sabe. Descancarei a minha cara ali, de uma forma que eu não gosto, assim, de me mostrar vulnerável. É, eu acho que... Mas foi tão verdadeiro, tão humano. É, eles tinham que ver que você tava ali atrás também, né? Sofrendo. É, talvez tenha sido necessário, assim, mas foi realmente por um impulso de sentir mesmo que não tinha mais o que fazer, sabe? Qual é? É um qual é, né? É um desespero. Foi uma situação, assim, de desespero mesmo. E foi muito... Passou. Acabou essa era, enfim. E... E...